Você sabe qual é a formação acadêmica que produz mais milionários no mundo? Se você respondeu, a administração, economia, direito está enganada. Em 2013, a renomada revista britânica The New Statement publicou uma lista colocando a engenharia como a formação que mais gerou profissionais de sucesso. Ao longo desses anos, algumas posições na lista foram se alterando, mas a engenharia continuou no topo de todas elas. E você sabe dizer o porquê? Sabemos que não foi o conhecimento adquirido num curso tradicional que garantiu aos engenheiros liderarem as listas de pessoas com êxito na vida. Eles foram atrás de algo a mais em sua preparação. Esses profissionais chegaram onde chegaram porque souberam mobilizar habilidades humanas sofisticadas, transmitir suas ideias, convencer uma gama enorme de gente para que seus projetos fossem realizados. E principalmente, souberam identificar e resolver problemas reais que afetavam as pessoas em seu cotidiano. E se eu contasse para você que há um curso que prepara os novos engenheiros para lidar com todas essas novidades empolgantes? Os profissionais da engenharia FAAB pensam, refletem sobre a cidade, sobre os negócios, sobre o planeta. Usam seu pensamento lógico para resolver problemas que afligem os outros. Eles se preocupam com o ser humano, com o comportamento e com a cultura. Na engenharia FAAB, o laboratório é a empresa, é o bairro, é a cidade. O laboratório é o mundo. Reimagine novos mundos. Crie na FAAB.